Foi a estreia do Pato Futsal em casa na temporada de 2023, jogo da terceira rodada da Série Ouro contra o Muarama. O torcedor compareceu mais uma vez. Dentro de quadra, muita vontade dos dois lados e um jogo com várias finalizações. Os goleiros tiveram trabalho, Dudu no lado do Pato e Lucas do Muarama. O Pato forçou no ataque para sair na frente, mas o tempo foi passando e, apesar das chances, nada da bola entrar. A melhor chance do primeiro tempo foi do Pato. Tiro livre, cobrado por Caio Barros, mas bola longe do gol. Depois, no ataque do Pato, a finalização de Sinuê foi no travessão. O primeiro tempo terminou em 0x0. Na volta do intervalo, o Pato de novo no ataque. E o Muarama perigoso nos contra-ataques. Apesar do campeonato estar no início, quem vencesse assumiria a segunda posição na tabela. Na reta final de jogo, foi o Muarama que obrigou o goleiro Dudu a fazer grandes defesas. O goleiro do Pato foi eleito como destaque da partida. E apesar das 20 finalizações do Pato e 21 do Muarama, ninguém conseguiu balançar as redes. Resultado final, Pato Futsal 0, o Muarama 0. Os dois times sobem a quatro pontos na classificação. O Pato Futsal agora passa a pensar na Liga Nacional. No próximo domingo, o time joga em Venâncio Aires contra a Sueva. O primeiro passo, o caso do exaica� as redes. O terceiro.